E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. É, galera, o Santos assediou na cara dura um técnico que tinha trabalho, tá? Ou seja, que estava empregado. Neste caso, estamos falando de Lisca, que já não é mais treinador do Esporte Clube do Recife. E se fosse ao contrário? Se fosse o esporte assediando o Santos? Porque eu, até o momento da gravação deste vídeo, eu ainda não vi ninguém da mídia nacional criticando o Santos por ter assediado um treinador que estava trabalhando, né? A desculpa do Santos é dizer que não ia contratar ou não ia procurar nenhum treinador que estivesse trabalhando na Série A porque isso seria uma indelicadeza, uma falta de companheirismo, não é? Com aquele colega da Série A, né? Mas na Série B, na Série B pode. Não importa se o treinador é do Esporte, do Bahia, do Cruzeiro, do Grêmio, seja o que for, não importa a Série B. Então, a Série B a gente pode assediar, né? É isso. É por isso que eu pergunto. E se fosse ao contrário? Será que a mídia do Sudeste, a mídia lá de São Paulo, por exemplo, estaria criticando o Esporte Clube do Recife por, entre aspas, tirar um treinador do Santos e levar para Recife? Complicado, né? Mas dá uma olhada neste episódio que aconteceu com o Santos em 2018. Olha só. O Santos reclamou publicamente do assédio do Chelsea para tentar contratar o atacante Neymar e ameaçou apresentar uma queixa formal perante a FIFA. Em entrevista coletiva, o presidente do Santos, Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, disse que a conduta do Chelsea é intolerável no que diz respeito à relação entre clubes. Ah, então quer dizer que lá no passado, no passado recente, quando um clube europeu quis contratar um jogador do Santos, era intolerável esse comportamento entre clubes, né? Não houve respeito entre clubes, né? E o que foi que vocês do Santos fizeram com o Esporte? Segundo o Ribeiro, o Chelsea continuou fazendo propostas a Neymar sem passar pelo crio do Santos, depois de que o Peixe rejeitou uma proposta inicial de 20 milhões de euros. O Clube da Baixada Santista publicou hoje uma nota oficial na qual assegura que não se curvará a pressões ou insinuações de quem quer que seja e que a única hipótese de Neymar deixar de vestir a camisa do Santos está no pagamento integral da multa recisória prevista em contrato, avaliada em 35 milhões de euros. Esse pequeno texto de reportagem que eu acabei de ler para vocês é do site Trivela e foi publicado em 2018, tá, galera? Eu vou deixar o link desta reportagem no primeiro comentário fixado aqui embaixo, tá? Para quem tiver interesse em ver. Mas é basicamente isso aí que eu li, né? Ou seja, quer dizer que lá no passado, no passado recente, 2018, né? 4, 5 aninhos atrás, quer dizer que o Chelsea, uma equipe europeia, foi imoral, foi intolerável e não houve aí uma relação cordial entre clubes porque assediou o jogador do Santos. Mas hoje, o Santos pode assediar um treinador do esporte, né? Se a gente for considerar que o Chelsea é uma equipe rica do futebol inglês e que tinha total condições, não só em 2008, como hoje, de contratar o Neymar, como é que o Santos ia poder competir com a equipe da Premier League, né? Não tinha como competir, né? A mesma coisa é o esporte hoje, galera. A cota de televisão do Santos, o patrocínio do Santos, todo o dinheiro arrecadado no Santos em um ano é muito mais do que o Esporte Clube do Recife, não é? E além do mais, nós estamos na segunda divisão. Então o Santos se aproveitou deste momento sedutor de estar na primeira divisão e de poder pagar um salário maior e roubou, digamos assim, roubou um treinador de uma equipe mais fragilizada, né? Mas eu não estou vendo ninguém, ninguém apontar o dedo para o Santos. Santos este, que foi muito culpado, que veio assediar um treinador que estava trabalhando, tá bem? Mesmo sendo em uma divisão diferente. Agora eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui o teu comentário. Por que ninguém da imprensa do Sudeste está apontando o dedo, ó, para a equipe do Santos Futebol Clube? Já sobre o Lysk a gente já sabe, né? Que ele realmente foi deselegante com o Esporte Clube do Recife. Mas antes do vídeo acabar, e já que você chegou até aqui, faça igual ao Felipe D'Alessandro, Tássio Silva e Luiz Neto. E seja um membro futebol de mesa aqui do Nerd Rubro Negro. Por R$2,99 por mês, o preço de um cafezinho, né, galera? Você ajudará e muito esse projeto a crescer. Ao Felipe D'Alessandro, ao Tássio Silva e ao Luiz Neto, que já é membro pelo segundo mês seguido, muito obrigado. Valeu, galera. Nos vemos no próximo vídeo, hein? Deixa like e se inscreve no canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus